Olá pessoal, aqui é o Mestre e tchau em mais um vídeo. Bom pessoal, o vídeo que eu fiz ontem aí na madruga está dando o que falar. Muitas pessoas com dúvidas, eu sei, é complicado até muitas vezes para um trader experiente, é complicado ele entender. Então as pessoas estão a dúvida o seguinte, poxa, mas se eu deixar aqui no back over, e a odd for subindo, eu não vou ter red? Sim, querido, mas aí você, então, o que você tem que fazer? Eu coloquei no back over, para que você visse o andamento do valor, aqui ó, 1,35, 3,27, se ela aumenta, ela vai dando mais. Mas você tem que fazer isso, por exemplo, no back over, enquanto não sai o gol, você vai tomando red, porém, quanto maior a odd você entrar, melhor, porque quando sai esse gol, você vai ter um green maior. No Mortingale, que é o layover aqui, é o contrário, enquanto não sai o gol, você vai tomando green. Então, o que vocês tem que fazer? Primeiramente, pegar, eu aconselho vocês que estão começando, nunca pegar um jogo que as odds tenham uma disparidade de mais de 5 ticks. Então, você coloca aqui, ó, como esse aqui é 3, 2 ticks, tá? No máximo 5 ticks. Então, é claro, porque se eu botar aqui o 10 e for aumentando a odd, ela não vai alterar nada aqui, porque o meu lucro total já com a comissão é 9,35, galera. Pelo amor de Deus, né? Eu fiz aquilo ali como exemplo, aqui, ó, aí não altera em nada, só altera o teu red. Então, pra vocês não verem que é red, eu tive que fazer no back over, porque as odds aqui, elas se movimentam juntamente, tá? Elas se movimentam juntamente aqui, ó, tá? Então, pra você ter o green, então, vamos imaginar, essa odd aqui, ó, pra tá 1,37, 1,37, deixa eu ver aqui, no começo dela, são 3, 4 ticks de diferença, ó. Vamos ver aqui o gráfico, ó. Olha o que aconteceu, ela começou, na verdade, aqui, ó, entre 4,50, 4,60, aí foi subindo, 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 pum, teve o gol, caiu. Aí foi subindo novamente, ameaçou, subiu, pum, outro gol. Aí foi, 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 subindo, pum, outro gol. Ou seja, e agora ela tá se mantendo aqui, estava embaixo, porque é um jogo de muitos gols, o mercado entende que pode sair qualquer outro gol a qualquer momento aí, ó. Então, pode ver que foi um gol em cima do outro, ó, 13, 16, 3 minutos depois. Então, aqui, ó, subiu, subiu, subiu até 7, a odd, caiu. Aí, nesse primeiro gol, segundo, ó, como foi bem curtinho, ameaçou, subiu aqui novamente, caiu. Então, o que acontece? Por causa do gol, né? Então, é, quando o tempo vai passando, por exemplo, já temos aí, 53, o último gol foi aos 28, ah, 50, quase 30 minutos aí, 20 e poucos minutos. Então, se estivéssemos aqui, no Morte e Ninguém, já estaríamos no green mesmo com esses 3 gols aqui. E 13, 16, 28, não, ainda não, tá? Mas, é também antes dos, até os 12 minutos, green. Aí, vem aqui e tal, bom. Aí, vem um gap, bom, não falar disso aqui agora não. Então, o que acontece? Aqui, é simples. Se ela estava, vou tocar 4 em alguma coisa, 4, 50, vamos botar, ter que abrir aqui a minha ferramenta para saber a áudia exata. Mas, aqui, entre 4, vamos ver aqui. Quando ela abriu aqui, quase 5, ó. Já teve aqui a 5, ó. Entre, aí, 4,5, ó. Devia estar aqui, ó, em 4,5. Mais ou menos isso aqui, um pouquinho mais de 4,5, 4,5 e 5, tá? Então, o que que acontece? Essa ódio, se ela tivesse aqui, vamos imaginar, 4,5. Vamos arredondar para ficar melhor, 4, aqui estava 3 ticks a mais, tá? 3 ticks a mais, certo? Então, quando ela subiu, se você entrasse aqui, colocasse a sua stake, e quando ela subiu até, antes do primeiro gol, olha quanto é que ela subiu, ó. Ela foi até acima de 7, tá? Ela superou os 7, aqui, ó. 8, foi ali em 8 alguma coisa, 8,8, tá? Você estaria no green. Esse seu lucro aqui, que seria, vamos colocar aqui, ó. Vamos imaginar que ela esteja 5, né, 10. Esse seu lucro de 9,35, você já estaria ali praticamente com uns 2, 3 dólares nesse aqui. Entendeu? Porque ela subiu até agora. Só que eu não posso fazer isso aqui, aqui, porque se eu aumentar aqui a odd, ele vai só me mostrar o green aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá? Vai me mostrar só o green aqui, o red, perdão. Olha lá. Só o red. Então, eu tenho que fazer, ilustrar isso no back over, porque no back over ele vai me dar esse green. Porque a movimentação dessas odds é praticamente simultânea. Entendeu, galera? Então, mais uma vez, claro que se você fizer o back, quando não sai o gol, a odd vai subindo, você vai tomando o red. Quando sai o gol, ela cai e você ganha o green. No layover, né, porque o mestre Lichal só opera, só mortal, usa back mortal. Aprendam a operar no lay. Aprendam a operar no lay. E se a odd estiver muito alta, vocês têm que ter o conhecimento para saber quando entrar nela e quando se beneficiar dela. Seja ela até alta, mas principalmente quando ela está em uma odd bem mais baixa como agora aqui, ó, no ponto 49. Mas, por exemplo, se nós pegarmos aqui... Deixa eu ver quanto é que está o 4,5. Não precisa, gente. Deixa eu ver quanto é que está o 4,5 aqui. Está um pouco mais alto. 4,5, 3,75 e 3,15. Então, uma odd aqui é 3,75 não é de tudo mal. Se você bota aqui, você vai ter uma responsabilidade de 28, 10 dólares. Então, para te dar aqui os mesmos 9,35, porque quando você coloca uma stake sobre onde é a responsabilidade que conta, você recebe 100% do valor apostado. Então, aqui está abatido a comissão. Então, eu espero que tenha entendido isso aí. Beleza? Bom, não se esqueça aí, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho agora para receber todos os dias aqui vídeos novos. Nos vemos no próximo vídeo. E que o Green, vocês já sabem, esteja sempre conosco.